PANORAMA, APOIO CULTURAL, PANRISUL, O GRANDE BANCO DO SUL, E CELULOSE RIOGRANDENSE. Olá, boa noite. Boa noite. Unir forças para ganhar mais força ainda. Enquanto o Brasil vivia a maior recessão da sua história, as cooperativas do Rio Grande do Sul cresceram 14%. Por isso, o Panorama de hoje presta uma homenagem a este setor que envolve 75% da população gaúcha. Vamos mergulhar nas origens e na história do nosso cooperativismo. Saber quais os segmentos que apresentaram os melhores resultados. E conhecer exemplos de sucesso que contribuem para a importância do setor no Estado. Veja também as mobilizações no dia de protestos contra as reformas propostas pelo governo federal. Especialistas discutem na capital formas de tratamento da leishmaniose. E ainda as dicas para o final de semana com o Miltinho Talaveira. A sexta-feira foi dia de protestos em todo o país contra as reformas previdenciária e trabalhista e pela saída do presidente Michel Temer. Aqui no Estado, aconteceram manifestações em várias cidades. Na capital, apenas uma parte dos rodoviários participou da mobilização, alterando pouco a rotina de quem foi trabalhar de ônibus. Mas houve confronto entre manifestantes e a Brigada Militar. Três pessoas foram presas e 13 ônibus apedrejados. Manifestantes de centrais sindicais fecharam os portões das garagens, bloqueando a saída dos primeiros ônibus do dia na capital. Mas antes do sol nascer, a Brigada Militar usou bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. E dispersou os grupos em frente ao portão de pelo menos cinco empresas. Uma decisão cautelar da Justiça Gaúcha atendeu ao pedido das concessionárias e proibiu o bloqueio da saída dos ônibus. A partir das seis e meia da manhã, o transporte público estava normalizado e os transtornos por atrasos foram pontuais. Nudo normal pra mim. Atrasou tudo, né? Porque na verdade eu pego às oito e eu saí de casa, acordei seis horas e ainda não tinha voltado. Acho que a gente tem que respeitar o direito popular das pessoas saírem na rua, né? Eu vim até apoiar, a cidade fique bem, né? Também bem cedo houve bloqueio e queima de pneus no entorno do campo central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois da dispersão pela Brigada e o trabalho do Corpo de Bombeiros, os estudantes ficaram no pátio da Faculdade de Educação com os portões cadeados. O trânsito na chegada pelo túnel da Conceição teve alguns minutos de congestionamento. Na Zona Sul, um ônibus foi apedrejado e o motorista acabou atingindo um poste. O cobrador de ônibus ficou preso nas ferragens e foi socorrido ao HPS. Já está liberado. No trem Zurb, a Polícia Militar mediou a saída de manifestantes dos trilhos e depois das sete da manhã, os trens circularam com intervalos um pouco maiores devido à adesão dos funcionários à paralisação. Porém, a procura foi abaixo do normal e o serviço não ficou superlotado. A empresa determinou passe livre. Os bancos não abriram hoje e também parte das escolas públicas. Caminhadas de manifestantes sindicais pela Avenida Farrapos e também pela Legalidade modificaram a rotina do trânsito no centro. O grupo se concentrou pela manhã na Esquina Democrática. O dia de greve geral no país é contra principalmente a reforma trabalhista que pode ser votada na próxima semana no Congresso Nacional. Mas também contra a reforma da Previdência e pela saída do presidente Temer. As principais centrais sindicais ainda emitiram uma nota em repúdio à ação da Brigada Militar. Depois da liberação dos ônibus, três pessoas foram detidas próximo ao portão da Carris. Nos nossos bairros, pelas cidades do interior do estado, falta brigadiano. Mas a gente anuncia que vai fazer algum momento, algum movimento para defender os interesses dos trabalhadores. Brota brigadiano em tudo que é esquina, em tudo que é canto, em tudo que é garagem de ônibus, em todos os lugares dessa cidade. Então, o que a gente observa é que há uma criminalização do movimento social. A Brigada Militar informou que as prisões foram por depredação de ônibus e porte de pedras e outros artefatos. Por nota, afirmou ainda que a função principal da corporação é a garantia da lei e da ordem, e que respeita o direito à manifestação. Por isso, os policiais militares foram deslocados para diferentes pontos da capital, com o objetivo de garantir o que o documento define como liberdade ordeira da população em geral. Bom, ao longo do programa, a gente traz mais informações sobre os protestos de hoje. Mas agora, vamos falar sobre a união que faz a força. No Rio Grande do Sul, berço do cooperativismo brasileiro, esse ditado antigo tem um significado especial. Foi somando esforços que os pequenos agricultores que colonizaram o território gaúcho forjaram no norte do estado uma das economias mais prósperas do país. Uma cultura que passou de geração em geração e chegou até aqueles que, depois de tempos, tiveram que lutar por um pedaço de terra. É o caso dos agricultores assentados da região de Porto Alegre, que trabalharam em parceria na cooperativa Cotap. São mais de 1.500 famílias produzindo e comercializando hortaliças e arroz orgânicos. A horta é de encher os olhos. Diferentes tipos de alface, couve, espinafre e cenoura. São mais de 20 variedades em apenas 2 hectares de terra. Tudo orgânico. O trabalho da Cotap envolve 18 assentamentos e cerca de 1.580 famílias. São pessoas como o Miguel, que trabalha na agricultura há mais ou menos há quanto tempo, Miguel? Eu trabalho desde os 16 anos, trabalhando direto na agricultura. Mas a gente começa com 12, 13 anos já. Nossa geração começou cedo. E para ti, qual é a importância desse trabalho cooperativado? A cooperativa é o ponto mais importante que a gente consegue agregar mais valor ao produto final, principalmente. Que gera mais renda para a família. Isso que é o mais importante. E além de a gente se ajudar, na verdade. Uma família ajuda a outra e a organização da Cotap ajuda nos projetos sociais. Nós temos muita venda para o PA, merendas. Isso que é um ponto importante para a região nossa, região próxima, Porto Alegre. Miguel e o irmão produzem o suficiente para comercializar em duas feiras na capital e abastecer os programas de aquisição de alimentos e de alimentação escolar do governo federal. Eles fazem parte da cooperativa desde o início. Criada em 1996, ela fomentou a produção de agricultores assentados em Eldorado do Sul. Em 99, além de já trabalhar com hortas livres de agrotóxicos, os cooperados começaram o cultivo de arroz orgânico. Nessa experiência, hoje, nós chegamos a ter 579 famílias na produção de arroz orgânico. Nós chegamos hoje com 48 grupos de famílias organizadas produzindo arroz. A tarefa hoje principal da cooperativa faz essa articulação e organização dos agricultores, armazena e comercializa os produtos. As famílias cooperadas fazem parte de núcleos organizados da produção de arroz, leite ou hortaliças e verduras. Somente o cultivo de arroz sem defensivos reúne 600 famílias em quatro municípios diferentes. A estimativa é de que a safra do grão orgânico de 2016-2017 tem alcançado 27 mil toneladas. A experiência da produção do arroz orgânico nos tem mostrado que a cooperação agrícola é um braço forte, tanto para manter o homem no campo, para gerar renda, como também um aliado estratégico para a agroecologia. A gente vai sempre pensando, daqui 10, 15, 20 anos, o que a gente vai estar produzindo para nós e para futuras gerações que vão vindo. E o cooperativismo é o tema em destaque no panorama de hoje. Por isso, a gente está recebendo aqui no estúdio o presidente da Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul, Virgílio Péreos. Boa noite para você, seja bem-vindo. Obrigado. Sempre lembrando que você aí de casa é convidado a participar com a gente através das nossas redes sociais. Pode, então, mandar a sua pergunta. Bom, a gente viu aí um exemplo de uma cooperativa que está dando muito certo, né? E as cooperativas cresceram bastante, cerca de 14% no último ano, na contramão da crise. Qual é o segredo desse resultado? O segredo é muito simples. São duas razões fundamentais. Foram dois agricultores dando uma entrevista, mostrando que eles têm formação profissional. É isso que fazem as cooperativas. Preparam seus associados, preparam seus colaboradores, trabalhadores. Preparam muito bem com ensino profissionalizante. Nós até temos uma faculdade em Porto Alegre de ensino cooperativo com programas de extensão universitária, formação e até MBAs. E vamos ter em breve mestrado também para ensinar a gestão cooperativa. A gestão faz a grande diferença. As cooperativas fazem muita força. Mas o segundo segredo muito forte é que as cooperativas em tempos de crise têm muita resiliência. Não há outro empreendimento no mundo, e nós estamos em 88 países do mundo, com cooperativas, com mais de um bilhão de associados no mundo inteiro, que oferecem tanta forma de organização comunitária do que as cooperativas. De um lado, elas são organizações sociais, políticas, com pensamentos voltados para o estar das pessoas, da família, dos seus associados. De outro lado, produzem riquezas para distribuí-las com valor para os consumidores, para o mercado, seja interno, mercado externo. E com esse resultado distribuem essa riqueza. Esse resultado distribuído na riqueza no ano passado gerou exatamente um crescimento de R$ 41,2 bilhões, o que representa um crescimento de 14,22%. Alguns ramos até cresceram mais. Quais são os que se destacam aí? O próprio agro cresceu muito no ano passado, 14,54%. O crédito cresceu 19%. Alguns outros setores cresceram em patamares até de 35%, como foi o de transporte de cargas. Todos os setores cresceram. Isso representa mais ou menos a participação de 10% do PIB gaúcho do Rio Grande do Sul. Ou seja, participação expressiva. E a expressão maior ainda é tantos associados. São 2,8 milhões de sócios das cooperativas. E esse número tem crescido também, além dos números que apontam sucesso? Pois é, exatamente. E complementar a sua pergunta, muito inteligente. Nós crescemos mais de 100 mil sócios esse ano. Bastante coisa. 100 mil sócios. Isso é um crescimento de, se nós fizermos o cálculo matemático, está cerca de 150 sócios semanalmente nas cooperativas. No sentido vertical. Novos sócios que entram. E como é que está o Rio Grande do Sul em relação ao Brasil? Aqui a gente coopera bastante, são muitas cooperativas e associados. O Brasil, evidentemente, Brasil, centro-sul, funciona não nos patamares. Nós estamos no melhor nível de participação de associados. Nós temos quase 30% da população gaúcha vinculada em cooperativas. Se tu multiplica por dois, ao menos, uma família, isso dá mais de 50% da população vinculada a alguma cooperativa. É muita gente. É muita gente. Nós, eu sempre digo aos nossos comunicadores que a gente é um Estado gaúcho cooperativo. Forte no setor. Nosso Estado é cooperativo. Níveis europeus, que a Europa tem esses níveis de participação. São Paulo vai bem, Paraná, Santa Catarina, Minas e Maguaro, Mato Grosso, com a extensão da agricultura, vai muito bem. O Norte e o Nordeste ainda padece um pouco de crescimento, de crescimento maior. Mas estamos bem no conjunto da obra, porque no Brasil todo, hoje são 13 milhões de associados, cerca de 20, 30 milhões de famílias associadas à cooperativa e um crescimento no PIB nacional de 7%. Mas nós estamos chegando a 10% aqui. Bom, a gente vai dar uma pausa, a gente volta a falar no próximo bloco, onde a gente vai ver que alguns consumidores aqui de Porto Alegre encontraram no cooperativismo uma maneira de ter acesso a alimentos mais saudáveis. É isso aí. Policiais civis, por lei, não podem fazer greve. Mas no Rio Grande do Sul, a categoria realizou protestos hoje em várias cidades. Em Porto Alegre, eles se concentraram pela manhã na Avenida Ipiranga. Confira um resumo de notícias do dia. Policiais federais se uniram aos civis na manifestação realizada na esquina das avenidas João Pessoa e Ipiranga, que une as zonas oeste e leste da capital. Mostrando faixas, as categorias se manifestaram contra as reformas trabalhista e previdenciária. A PF também se mobiliza para evitar medidas que dificultem procedimentos da Operação Lava Jato de combate à corrupção nas relações entre empresários e agentes públicos. A Prefeitura de Porto Alegre anunciou mais 90 vagas em albergues da capital. No total, serão 445 vagas disponíveis até setembro para a população que mora na rua. O acolhimento ocorre das 19h às 7h da manhã do dia posterior. Já estão definidos os novos valores dos pedágios na Freeway que entrarão em vigor na próxima semana. A queda foi de quase 50% por causa da renovação de contrato, beneficiando a Concepa por mais 12 meses. As tarifas caem para R$ 7,10 e R$ 13,50. A assinatura de um novo acordo está prevista para 4 de julho de 2018. E agora o nosso assunto é a crise política nacional. Direto de Brasília, a jornalista Vera Carpes comenta os fatos da semana envolvendo o presidente Michel Temer. Michel Temer se tornou o primeiro presidente brasileiro a ser formalmente acusado de corrupção durante o exercício do cargo. Esse foi o destaque em todos os jornais, no começo de todas as conversas esta semana em Brasília. O presidente reagiu à denúncia da PGR atacando o acusador. Afirmou que Rodrigo Janot reinventou o código penal ao incluir a denúncia por ilação, ou seja, por deduzir sem apresentar provas. Mas mesmo com todo esse desgaste, o governo conseguiu aprovar no Congresso mais uma etapa da reforma trabalhista. Para isso, o PMDB precisou cortar a cabeça de Renan Calheiros, que deixe a presidência do partido por combater abertamente a reforma. Convenhamos, não é um bom sinal esse posicionamento do Renan ao anunciar que abandona o barco em meio à tempestade. Do outro lado da rua, o Planalto conta voto por voto para tentar barrar a denúncia enviada por Edson Fachin à Câmara. Para se salvar, Temer precisa de dois terços dos deputados, 342 dos 513. As negociações para tentar barrar a denúncia na CCJ já começaram. E vai ser um verdadeiro toma lá da cá, como sempre acontece nessas ocasiões. Temer conta com apoio de deputados igualmente envolvidos em denúncias. E sabe como é, em Brasília vale tudo para manter a imagem, apesar do mar de lama sobre o qual se debruça o Congresso. Das duas, uma. Ou o Planalto e aliados saem da crise juntos ou vão afundar abraçados. De Brasília, Vera Carpes para o Panorama. Vamos acompanhar, né? Você de casa pode sempre participar do nosso programa com a gente. Mande a sua pergunta ou comentário para os contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Nós estamos aguardando a sua mensagem. E ainda nesta edição, veja como consumidores da capital se uniram numa cooperativa para garantir acesso a alimentos mais saudáveis. Especialistas debatem na capital formas de tratamento da leishmaniose. E ainda, os protestos contra as reformas pelo interior do Estado. É daqui a pouco. O Panorama está de volta para falar de alimentos saudáveis, produzidos pela agricultura familiar e com preços justos. Essa é a essência da cooperativa Girassol, com sede no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. As compras são feitas pela internet. O consumidor escolhe os produtos e a quantidade. Os sócios da cooperativa ainda têm desconto sobre o preço final. Depois de finalizada a compra, é só escolher um dos núcleos de entrega. A Girassol é uma cooperativa de consumidores que se organizam para ter acesso a produtos saudáveis por preços justos. Na relação com as cooperativas que fazem o fornecimento dos alimentos, são cooperativas da agricultura familiar, nós discutimos a questão do preço. De poder trabalhar com um preço que esteja abaixo do preço de feira e muito abaixo do preço de supermercado. Então, acho que essa é a nossa política de sempre conseguir ter um processo de negociação, também que leve em conta o preço justo para o produtor, no seu processo de produção e que seja um preço ainda atraente para o consumidor. Ao todo, a cooperativa Girassol oferece 180 produtos que vão desde hortifruti a geleias, sucos, pães e vários tipos de arroz, do integral até variedades gourmet, como o negro e o vermelho. Produtos raros como a Ora Pronobis, uma salada com 30% de proteína. A Associação e Organização para um Consumo Consciente não beneficia apenas quem compra. Os associados têm ligação direta com os produtores de assentamentos, da agricultura familiar e artesãos da economia solidária. Os nossos produtos são todos produzidos por agricultores familiares. A gente sabe que o agricultor familiar é aquele que come o que ele produz. Então, o mesmo produto que ele está consumindo, ele está colocando à disposição do mercado e essa é a nossa prioridade sempre, é ter produtos de grande qualidade. Boa parte da nossa oferta de produção de orgânicos, quase 90% dos produtos são orgânicos. Aquilo que a gente não consegue encontrar com um preço ainda acessível orgânico, a gente fornece o convencional da agricultura familiar, que ainda é aquele produto que vai bem menos agrotóxico, tem um manejo mais humanizado. A cooperativa tem duas modalidades de associação. Por cota parte ou mensalista. Mas, para comprar os produtos, não é necessário ser associado. A retirada dos produtos é feita em um dos três núcleos da cooperativa. A escolha é feita no site, na hora da compra. E aqui no estúdio, nós continuamos conversando com o presidente da Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul, Virgílio Périos. Bom, acho que esse exemplo ali mostra que o cooperativismo pode ser bom para a sociedade como um todo, não só para os associados. Tanto para o produtor, principalmente para os consumidores, na medida que as cooperativas cuidam muito da qualidade da alimentação, seja no setor leiteiro, seja no setor de carnes, seja no setor de horta, fruta e grangeiros. Em todas as áreas, hoje na produção, por exemplo, porque as cooperativas ficaram fortes na produção de sucos de uva da nossa serra. Temos uma capacidade de produzir 2 milhões de litros diariamente de sucos de uva. E além da produção de bons vinhos, excelentes vinhos da nossa serra gaúcha. Mas aqui, esse resultado todo volta à comunidade onde se produz. Quem é o grande beneficiário e quem produz essa riqueza? Nós distribuímos no ano passado 1,5 bilhão de sobras para os nossos sócios. Sobras é o lucro da empresa privada. Ou seja, a gente tem uma participação na renda e também na gestão. É diferente de trabalhar com uma empresa convencional. E esse valor volta ao seu associado na proporção que ele participou do processo da produção, do volume da produção. O bolo é fatiado de acordo com o tamanho e os forços de cada sócio. Esse bolo volta para a comunidade e fica na comunidade. Por isso que as cooperativas promovem pessoas e as comunidades. E essa é a grande riqueza do processo cooperativo gaúcho e brasileiro e do mundo inteiro. Bom, e em tempos aí de números recordes de desemprego, esse também é um diferencial no cooperativismo, né? Pois é, nós tivemos uma excelente surpresa. Embora sabemos dos grandes esforços que as cooperativas fizeram no Estado para não demitir empregados. Sabendo que tinha 14, 15 milhões de pessoas que perderam seus postos de trabalho, seus empregos, as cooperativas não demitiram. Admitiram mais alguns. Não foi muito. Eu vou dar o número. 102 pessoas foram mais contratadas. Mas já não demiti ninguém do posto de trabalho, do emprego formal, que hoje soma cerca de 60 mil trabalhadoras nas cooperativas com carteira assinada. Foi um grande avanço no processo cooperativo, fazendo essa chamada resistência ou resiliência que as cooperativas fazem em tempos de crise. Inclusive, algumas instituições financeiras sequer sentiram uma redução dos seus lucros. É isso mesmo? O crescimento foi igual a outros, nos últimos três anos. E o mais importante é que os investimentos também foram iguais. Porque as cooperativas investiram 1,7 bilhão de milhões em 2016. É o patamar de investimentos de outros anos. E isso garante o futuro. Isso também nos sinaliza que o ano que vem, 2018, 2019, os patamares de investimentos vão ser os mesmos. E os resultados também serão os mesmos. Porque esta exatamente é o segredo da organização cooperativa, que é uma sociedade de pessoas e as pessoas na crise se unem mais, escutem mais suas propostas, analisem melhor, a família participa, os sócios são chamados para participar das suas opiniões. E com isso, nós garantimos que as decisões são bem mais democráticas e os investimentos são bem mais cautelosos, mas mesmo assim eles são feitos com muito melhor, melhor e maior resultado. E falando em futuro aí, quais são os setores que mais estão crescendo? A gente conversava sobre cooperativas de serviços, elas estão despontando. E o que são essas cooperativas? São cooperativas que ainda restaram no modelo, vamos dizer assim, de gerar mão de obra e gerar trabalho, posto de trabalho. Porém, nós tivemos uma dificuldade de entendimento por parte do Ministério Público do Trabalho, do próprio Ministério do Trabalho, na relação se elas eram formas de terceirização ou não. Elas não são formas de terceirização, porquanto, por exemplo, a Espanha, em 2003, criou uma legislação especial, criando fundos financeiros, e toda empresa que fechava, que quebrava na Espanha, o governo financiava uma cooperativa para assumir os postos de trabalho. Isso acho que seria uma boa ideia hoje para o Brasil, no sentido de que os operários das indústrias que estão em dificuldades possam assumir essa empresa e tocando o negócio e as atividades daquela empresa em forma cooperativada. Bom, e antes de a gente encerrar, tem programação prevista para amanhã, que é um dos motivos pelos quais a gente está falando também de cooperativismo. Amanhã é dia C de cooperar? Dia C de cooperar, um dia que vamos festejar em todo o Brasil, aqui no Uruguão do Sul, em mais de 200 municípios, 250 projetos diferenciados. Nós temos 18 projetos aqui em Porto Alegre, no Lago Cleino Pérez, a partir das 9 até as 5 da tarde, com corte de cabelo, manicure, exame médico de graça, tudo fácil, funcionando. Uma procuração bonita, com muitas atividades. Estou aqui com toda a programação, inclusive, tem dicas sobre alimentação saudável. Música, né? Música, e do outro lado a música. Tem até massagem aqui prevista, isso mesmo. Massagem, sim. Dá para relaxar e se divertir. As cooperativas de Porto Alegre estão lá. Mais de 30 cooperativas oferecendo esse serviço gratuitamente. corte de cabelo, orientação para a área financeira. O Banco Central vai estar conosco também para orientar as pessoas que quiserem orientações financeiras. As cooperativas de crédito, as médicas estão lá, inclusive com segurança, com saúde, para garantir atendimento, se for o caso. A cidade de Porto Alegre está sendo convidada, é grande Porto Alegre. Os nossos moradores, aqueles que precisam de um sorriso, precisam de um abraço, precisam de um casaquinho para não passarem frio, o corte de cabelo. Qualquer serviço estejam conosco, com muita música. É isso aí, então. Começando com Hortaça, o nosso grande missioneiro, às 11 horas. Está certo, então. Obrigada, muito obrigada pela participação aqui no programa. Nós que agradecemos muito e parabenizamos a nossa TVE por esse programa tão culto, tão inteligente, mostrando o Rio Grande tem de bom, o mundo tem de bom, que são as cooperativas crescendo, produzindo riqueza, distribuindo essa riqueza para uma população inteira. Obrigada. Obrigada, boa noite. Um abraço. Bom, e agora a gente volta a falar sobre a greve geral que marcou esta sexta-feira. A gente viu lá no primeiro bloco como os protestos contra as reformas trabalhista e da Previdência afetaram a rotina de Porto Alegre e região metropolitana. Agora a gente mostra como foram as manifestações no interior do Estado, onde diversas rodovias ficaram bloqueadas. Na BR-386, em Nova Santa Rita, houve confronto entre a polícia e manifestantes. Foram utilizadas bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão após algumas pessoas colocarem fogo em pneus e outros materiais para trancar a estrada. Em vários momentos do dia, também teve bloqueio na BR-293, em Candiota, na região da Campanha. Um congestionamento de 3 quilômetros foi registrado no local. Em Eldorado do Sul, na região metropolitana, a tropa de choque da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para conter os protestos no quilômetro 130 da BR-290. Em outro ponto da rodovia, agricultores ligados ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra fecharam o quilômetro 399, em Santa Margarida do Sul, na Campanha. Agricultores também bloquearam a RS-377 entre Alegrete e Manuel Viana, na fronteira oeste. Ainda na madrugada, uma fogueira feita com pneus trancou o trânsito na BR-116, na altura de Tapes, a 100 quilômetros da capital. Já em Passo Fundo, na região norte, centenas de pessoas saíram encaminhadas em uma manifestação pacífica para chamar atenção a várias reivindicações sociais. E no Vale do Taquari, a concentração foi no Parque Teobaldo Dique, em Lajeado. Trabalhadores ligados a 40 entidades sindicais se reuniram pela manhã antes de se deslocarem para pontos estratégicos em vários municípios da região. Eles entregaram panfletos em defesa de direitos trabalhistas e contra as reformas propostas pelo governo. E amanhã é dia de conferir aqui na TVE o que acontece pelo interior gaúcho no programa Pelo Rio Grande. A edição desse final de semana traz reportagens de Passo Fundo, Lajeado, Campo Bom, Erechim e Santa Cruz do Sul. Pelo Rio Grande, programa da TVE que apresenta a produção jornalística das emissoras parceiras no interior do estado. E a TVE vai disponibilizar ainda nesta noite no Facebook o programa Frente a Frente com o ex-rei Momo de Porto Alegre, Fábio Versosa. Os carnavalescos da capital se despediram hoje do rei Momo que marcou a história da folia na cidade. O corpo de Fábio Versosa, de 52 anos, foi sepultado à tarde. Veja em mais um resumo de notícias do dia. Fábio Versosa ocupou o posto de rei Momo do Carnaval de Porto Alegre por quase 10 anos. Era funcionário público, formado em Direito e Matemática. Foi encontrado morto em casa na noite de ontem. Segundo informações da família, ele morreu enquanto dormia, vítima de infarto. O velório e o sepultamento ocorreram no cemitério da Santa Casa. Aumentou para 22 o número de mortes por gripe A no estado. As últimas vítimas são duas mulheres, uma de Porto Alegre, com 52 anos, e outra de Cachoeirinha, com 58. A Secretaria Estadual da Saúde ainda não informou se elas haviam recebido a vacina contra a doença. E a Polícia Federal realizou hoje duas operações no Rio Grande do Sul. Numa delas, apreendeu junto com o Ibama, 22 toneladas de pescado para combater a pesca irregular no sul da costa brasileira. A pena é de um a três anos de detenção. Já a outra operação, contra a atividade de segurança privada irregular, fiscalizou 40 empresas gaúchas consideradas clandestinas. Segundo a PF, em todo o país, há mais de 4 mil prestadoras de serviço de segurança em situação irregular. A pena vai de três meses a dois anos de detenção. E é aplicável também a quem contrata. A gente sabe que pessoas com deficiência enfrentam muitas dificuldades no dia a dia. E uma delas é o acesso ao mercado de trabalho, que na maioria das vezes pode ser precedido pelas barreiras para concluir os estudos. Júlio é formado em administração e trabalha no setor de pedagogia de uma universidade há 12 anos. A paralisia afetou sua falta de coordenação motora, mas não impediu sua capacidade de aprendizado e de trabalhar. A escola abre a porta, ali abre o caminho, para que todos possam trilhar esse caminho. A poliomelite foi um problema para Annelisa no ensino fundamental. Mas, superadas as dificuldades, principalmente com a falta de preparo das escolas para recebê-la, ela seguiu estudando. Atualmente, cursa pedagogia e trabalha como auxiliar administrativa numa biblioteca. Na escola pública, eu vejo que carece, não só na escola pública, mas carece da capacitação do professor. Às vezes ele tem uma sala com, sei lá, 30 alunos, dois têm alguma deficiência. A psicóloga Michele Farias, do setor de projetos sociais de uma companhia farmacêutica, explica que depois de contratar os funcionários com deficiência, a empresa criou um programa específico de qualificação para integrar todos os funcionários. As 297 pessoas com deficiência recebem o treinamento junto com os demais empregados. A ideia é essa, né, que seja uma moeda de troca, né, todo mundo trocando e participando junto. Não só porque eu acho que a gente tentar diferenciar, fazer um programa mais diferenciado e atender esse público com deficiência em separado, a gente não vai estar promovendo a inclusão, né. Na verdade, a gente vai estar, né, distanciando eles dos demais colaboradores. E a gente tem que ter o pensamento que a gente está contratando um colaborador, não uma deficiência. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o final de semana no Estado. E ainda, o trabalho de costureiras que se uniram em uma cooperativa na capital. É daqui a pouco. Você tem um animalzinho em casa? E na sua rua? Tem muitos animais sem dono? Pois um seminário trouxe à pauta um tema que tem preocupado quem tem contato com animais domésticos, a leishmaniose. O motivo é que somente aqui na capital, a doença já é responsável pela morte de três pessoas. A enfermidade é provocada por um protozoário e transmitida pelo mosquito palha após picar um cão infectado. O Benji tem apenas quatro meses e já está fazendo as vacinas para o controle de doenças. E aí vai um alerta. Quem tem cachorro precisa buscar o veterinário e aplicar mais uma vacina para a leishmaniose. O que o dono deve ficar bastante atento é que ele deve, a partir do momento em que a doença está presente no nosso ambiente, considerar que ele deve prevenir ela constantemente. A prevenção disponível hoje é vacinação e uso de inseticidas no animal que façam efeito repelente. Entre os principais sintomas da doença em humanos estão febre prolongada, perda de peso e fraqueza. Já em cães, ela também causa perda de peso, queda de pelos, lesão nos olhos e deformação nas unhas. É preocupante porque a leishmaniose, principalmente a canina, é de transmissão sexual, como também é no ser humano. Mas a disseminação da doença no cão se dá principalmente através da reprodução. Então, a mulher também pode passar a leishmaniose para a sua criança. É uma DSP, uma doença sexualmente transmissível. O marido pode contaminar a mulher, como o cão, o macho pode contaminar a fêmea e a fêmea pode parir animais com leishmania. Esses animais, eles não nascem doenças, eles nascem contaminados. E com o passar do tempo, oito meses, um ano de idade, que começam a aparecer os primeiros sintomas. No início do ano, a Prefeitura de Porto Alegre detectou 35 cães com a doença, mas suspendeu a eutanásia após protestos. Os animais estão em ambiente telado e controlado. Por lei, se autoriza a morte dos cães. Porém, desde setembro do ano passado, surgiu outra solução. O tratamento por meio de um novo remédio. Fábio foi responsável pela pesquisa e liberação do produto. Em 2013, obteve o deferimento para a realização do estudo. E nós trabalhamos com animais em canil totalmente telado. Então, uma segurança muito grande. E esses animais foram acompanhados. E ao término, nós tivemos em setembro de 2016, a liberação do fármaco. Então, hoje, é o único fármaco liberado para o tratamento dos cães no Brasil. O medicamento é relativamente caro. É uma caixa para um animal, um tratamento mensal para um animal de em torno de 10 quilos. Ele custa, em média, R$ 1.500, R$ 1.700. Mas, em relação a um animal diagnosticado de forma positiva, a gente tem hoje duas opções. Que é a eutanásia, que não é uma opção viável para um paciente que tem cura ou tem controle, digamos assim. E o meu teforá. As opções de controle e tratamento da leishmaniose foram tema de um debate em seminário no Teatro Dante Barone. Os especialistas enfatizaram a importância de combater o vetor, o mosquito, e de campanhas educativas. Uma vez que a doença tem maior incidência em áreas de grande vulnerabilidade social. A gente observa que sempre quando a leishmania chega em algum local, acontece essa catástrofe que está acontecendo aqui. Então, é uma, na verdade, uma distorção da verdade científica. Pelo que eu observei pelos dados, vocês têm três casos de leishmaniose. Três casos não é epidemia, três casos é surto. Então, isso, por exemplo, não justifica uma portaria, um decreto do prefeito para matar animais. E 17 municípios brasileiros tiveram situação de emergência reconhecida hoje pelo Ministério da Integração Nacional devido a desastres naturais. Nove deles são do Rio Grande do Sul. A decisão vai permitir que as prefeituras solicitem o apoio do governo federal para socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas. E agora vamos ver como fica o tempo neste fim de semana. A previsão, vamos ver no mapa, é de sol. Sol predomina em todo o Rio Grande do Sul e tem também temperaturas típicas de inverno. Então, é bom separar um casaco mais pesado, viu? Porque amanhã pode até gear, como a gente pode ver, lá na região da Serra e também divisa com Santa Catarina no Norte. No domingo, a geada também pode agir a campanha. É que uma massa de ar seco está avançando pelo estado e vai derrubar as temperaturas. Vamos ver então como é que fica a tabela de mínimas e máximas. Em São José dos Ausentes, olha, vai ficar bem gelado. A mínima é de apenas 1 grau amanhã, com máxima de 13. Em Gramado, as temperaturas estão um pouquinho mais altas, entre 5 e 15. E em Porto Alegre, sobem até os 17 graus. No domingo, esfria ainda mais. Fernanda. Agora nós vamos falar da bonita história da cooperativa Costureiras Unidas Venceremos. A Univens nasceu em 1996, criada por moradoras da vila Nossa Senhora Aparecida na Zona Norte da capital. O objetivo era promover geração de renda e o trabalho de forma coletiva. Hoje, fiel ao princípio da economia solidária, a cooperativa continua produzindo peças de vestuário, como camisetas e uniformes. É a ponta final de uma rede que confecciona produtos ecologicamente sustentáveis. Há 21 anos, Isaurina e outras mulheres tomaram uma decisão. Trabalhar em conjunto para garantir renda e autonomia. Criaram a cooperativa Univens, que hoje conta com 23 associadas. Cresceu muito, bastante, do início que a gente começou e agora com o negócio do algodão orgânico aumentou mais ainda o trabalho. Está sendo maravilhoso. A senhora imaginava lá no início que fosse acontecer isso? Não, não imaginava que fosse acontecer isso. No início, elas confeccionavam uniformes de algumas empresas e escolas. Mas hoje o trabalho só vem aumentando. A Univens faz parte de uma rede, a Justa Trama, que reúne cooperativas e associações para produzir roupas, brinquedos e acessórios com tecido orgânico. Do campo até o produto final, cada organização faz a sua parte. Hoje são duas associações que plantam o algodão, a DEC e a EFAF, no Ceará e no Mato Grosso do Sul. Tem a Cooperatext em Minas, que faz o fio e o tecido. Aqui a cooperativa Univens, que faz as roupas, a confecção. E em Rondônia, a cooperativa Açaí, que faz os botões e o aproveitamento das peças. E um outro que a gente aprendeu, que é o que nos instiga muito, é poder fazer um produto que não agrida o meio ambiente. O algodão convencional, ele tem muito veneno colocado nele, são muitas aplicações. Ele contamina a água, contamina a terra e contamina as pessoas. Atualmente, de 30 a 40% de tecido utilizado aqui é feito com algodão orgânico. Os produtos da rede chegam a diversos estados do Brasil e até ao Uruguai, através de 12 pontos de venda e pela internet. Na fábrica em Porto Alegre, as atividades incluem serigrafia, bordado, tecelagem e costura. Trabalhando de forma cooperada, as associadas se tornam donas do próprio negócio e podem definir o preço que consideram justo para cada etapa de produção. Hoje, a Justa Trama tem o menor valor para o consumidor, em pesquisa já feita, o menor valor de venda do seu produto. De todas as que produzem produto orgânico. Isso é possível se você não tiver um atravessador que seja aquele que mais ganha e explora os trabalhadores. Como na cooperativa não existe isso, não existe um patrão, não existe alguém que enriquece em cima do trabalho dos outros, a gente consegue discutir valor justo. A Melisa é administradora de empresas. Ela considerava o trabalho com a iniciativa privada muito impessoal. Há três meses resolveu mudar, ao perceber na cooperativa, a possibilidade de trabalhar com outras mulheres de forma igualitária. O lucro onde tu é dono, tu é proprietário, né, e tu não é uma iniciativa privada. Tu trabalha com todas as pessoas e todos se unindo. Então, aqui tem um pouquinho de cada uma de nós. E agora a gente fala sobre uma outra iniciativa bem bacana. A quinta edição de um curso para a formação de jovens multiplicadoras de cidadania, que está com inscrições abertas até o dia 7 de julho. É uma iniciativa da ONG Temes, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Temes é reconhecida nacionalmente e no exterior pelo trabalho que desenvolve junto às mulheres. As aulas são destinadas a jovens de 14 a 21 anos que sejam moradoras de bairros populares de Porto Alegre. As 40 meninas selecionadas receberão formação de 64 horas, onde terão noções básicas de direitos humanos, das mulheres, gênero, sexualidade, raça, prevenção de DSTs, ciberativismo, entre outros temas. O projeto é uma parceria entre a ONG Temes e o Centro de Referência em Direitos Humanos da URGS. Elas podem fazer rodas de conversa, elas podem participar de seminários, oficinas, né? Onde elas perceberem que há necessidade de levar a informação daquilo que elas aprenderam no curso, seja numa violação de direito que elas percebam, seja num espaço onde elas estejam participando e que tenham algum debate sobre os temas que serão abordados no curso. Renata participou da primeira edição do curso em 2003. Hoje é multiplicadora de cidadania. Eu pude realizar oficinas trabalhando a questão dos preconceitos com a gurizada, né? Com jovens, falando também sobre os direitos sexuais reprodutivos e outras temáticas como o gênero, a questão da sexualidade. Então, foi uma oportunidade, através do curso das jovens multiplicadoras de cidadania, onde eu aprendi muitas informações e consegui também multiplicar para os jovens das comunidades. As aulas e o material são gratuitos. Alunas de baixa renda receberão ajuda para o transporte. O curso ocorrerá no Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Atenção à Saúde da URGS. As inscrições podem ser feitas no local ou pelo site da Temes. Bem bacana, né? E é mais um final de semana que está chegando. E sexta-feira é dia de agenda cultural aqui no Panorama com o Miltinho Talavera, que já está aqui com a gente. Boa noite, Miltinho. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, boa noite. Está temático hoje. Já estava passando... Hoje eu vim temático, né? Hoje, no final, a última dica vai ser temático, por isso que eu vim com esse blusão hoje, porque esse blusão é antigo, mas sempre que nessa época do ano eu tiro ele da gaveta e boto ele para a rua. E funciona. E funciona, exatamente. As dicas do final de semana, a gente tem teatro, a gente tem feira de rua, a gente tem festa, a gente tem drink dos anos 80 e depois tem um evento que vai ter no domingo que vai ser bem legal. O que eu vou começar é o seguinte, duas feiras de rua, que acontecem amanhã de tarde, que é a nona edição do Projeto Mercado, que acontece lá no bairro Boa Vista, na rua Erasto Roxo de Correia, que é ali onde tem dois restaurantes e ali vai ter a nona edição desse Projeto Mercado. E a Feira Me Gusta, que vai ter dentro da Casa de Cultura Mário Quintana, na parte ali da rua, e tem dois shows, um da Valéria Houston e outro da Nina Rouge. A Valéria Houston esteve aqui na quarta-feira, no dia do programa do Orgulho LGBT, do Orgulho Gay, que vocês fizeram aqui, estava bem legal que eu acompanhei. E tem uma coisa bem, isso são os dois projetos de rua, na Casa de Cultura Mário Quintana e lá no bairro Boa Vista. Amanhã de noite, para o encerramento da Feira do Livro de Canoas, a banda Lítera, que eu trouxe o CD aqui da capa do CD, que eles têm um projeto muito legal, que é o Caso Real, o nome do disco, e eles têm o projeto que você já viveu, um amor impossível, que eles colam adesivos por toda a cidade, já tem mais de não sei quantos, para a cidade e pelo mundo afora. Então amanhã eles encerram e o show é de graça. Então a partir das oito da noite no Teatro do Sesc de Canoas, eles fazem o encerramento da Feira do Livro e as senhas para o show são distribuídas a partir das sete horas. Então já vai de manhã cedo para a fila. E amanhã à noite, aqui no Teatro do Sesc de Porto Alegre, a última apresentação da peça de teatro dirigida por Zé Adão Barbosa, com os três atores gaúchos, eu fui assistir a Hilária, com o Lauro Ramalho, o João Carlos Castanha e o Caio Prates, que é o que terá acontecido com o Baby Jane. Amanhã também cedinho, às oito da noite, no Teatro do Sesc, ali na Alberto Bins. Vale muito a pena, eles já estão na segunda temporada, e amanhã é o encerramento dessa temporada, que provavelmente eles vão voltar mais tarde. A gente está mostrando imagens ali. Está mostrando o centro ali, ó. Isso. Baby Jane, o Lauro, ali a empregada. É maravilhosa a peça. Então vale como dica amanhã assistir a noite lá no Teatro do Sesc. E aí sai do teatro, amanhã é mais uma edição da Festa Balonê, como todo primeiro sábado do mês tem a Festa Balonê, e amanhã ela vai ser temática, ano que vem é ótimo, já estou na frente. Ela vai ser temática, como é temática nos anos 80, tem as imagens ali. A Cláudia Schumacher está criando uma linha de drinks, todas elas inspiradas nos anos 80. Então assim, ó, quem é daquela época vai lembrar do Alexander, do Tequila Sunrise, do Blue Hawaii, do Cosmopolitan, da Cuba Libre, do Hi-Fi, Lagoa Azul, Pina Colada e Sex on the Beach. Então esses drinks vão estar sendo vendidos no bar ali da frente do Ocidente, a partir das sete da noite no minibar. Às dez horas abre a pista e depois vai até o outro dia de manhã. Ali no Ocidente, já estamos falando na região do Bom Fim, a partir das onze da manhã, mais uma edição da Parada do Orgulho LGBT, que começa às onze da manhã, ali no Parque da Redenção, na frente do, eu vou chamar de riozinho ali, não é? Do lago, desculpa. Na frente do lago ali, que eles vão montar um palco. E ali, às onze da manhã, vai ter a parada, estão trios elétricos, show de drags, a militância LGBT, mas como é sempre uma grande festa e o domingo vai prometer um dia de sol, então é o programa de final de semana. Sol, mas frio, dá pra usar de novo esse... Não, isso aqui agora já é uniforme até domingo. A ilusão tá bem. Domingo eu vou ser obrigado, isso aqui e um casaco por cima, vamos lá, porque é legal pra se divertir, até muita gente vai, as famílias vão pra se divertir, a turma vai pela militância, é um rico de um programa de domingo. Então fica a dica de todo esse combo, teatro, festa, drink, militância e animação por Porto Alegre, e ainda vai fazer o show em Canoas com a banda Lítera. Ok, então, ótimo fim de semana pra todos nós. Ótimo final de semana pra todos nós. E ainda tem, ainda porque julho começou, mas ainda continua a festa julina agora, né? Ainda continua pulando fogo. E semana que vem a gente conta. Semana que vem a gente fala sobre isso. Até lá então. Obrigada, meu tio. Bom, e na sequência você fica com o Debate TVE, que hoje discute a pedofilia na igreja. Panorama volta na segunda-feira. Uma boa noite, bom fim de semana. Boa noite pra você e até segunda. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense.